Bom, temos o segundo pregão em queda boa dos bancos. Me refiro aos bancões, obviamente, Banco do Brasil, Santander, Itaúsa, Bradesco, que já está no chão, está no corner, levando cada vez mais porrada. Bradesco está sendo nocauteado de tudo que é lado. Bom, Felipe, o que você pensa sobre isso? Para mim é uma grande oportunidade que a gente tem. Se você estudou os bancos, se você confia na teoria, na tese dos bancos, que sempre tiveram um bom histórico, talvez seja uma boa oportunidade para você continuar comprando essas boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. O que você pensa especificamente sobre os bancos, Felipe? Fabião, a gente já falou muito sobre isso, e eu acho que existe uma falsa... Eu até vi um negócio legal, e eu vou postar, vou ver se eu posto isso amanhã. Existe uma falsa percepção de que juros altos é fenomenal para banco. Tem muita gente que fala, pô, o juro está lá em cima, os bancões estão nadando de braçada, não sei o quê. Pessoal, não é bem assim. Não é isso 100% que acontece. Se os juros altos é ruim para o empresário, é ruim para você no seu dia a dia, etc., ele vai ser ruim para um banco de uma forma ou de outra. Eu não estou falando isso para dizer que o momento não é de se comprar banco porque o juro está alto, de jeito nenhum. Aliás, eu acho que existem barganhas e a gente tem que ficar de olho nessas barganhas. A questão é, no momento de juro alto, você tem uma elevação de inadimplência, acabam aparecendo provisões, algumas coisas que a gente não tinha imaginado, como uma ou outra empresa que vai para o vinagre. E isso faz com que os bancos, muitas vezes, fiquem vistos como um patinho feio. Você aumenta o risco do país, o risco do bancão vai lá para cima e o investidor estrangeiro olha para o Brasil e fala putz, eu quero distância disso daqui. Banco, muitas vezes, é um termômetro de que isso começa a acontecer. Então, quando começa a... Você vê algumas... A influência política da economia, tudo que estão falando lá em Brasília e tal, os bancos, muitas vezes, são os primeiros a sentir. Isso, é claro, a gente já viu isso no passado muitas vezes. E, assim, vendo a Bolsa, o que está acontecendo nesses últimos dias, eu confesso para você que eu começo a ficar mais animado. Então, a gente viu hoje aqui um fechamento a 104,585, abaixo de 105 mil pontos. E eu acho que a gente já começa a voltar a alguns níveis de preço que começam a trazer uma margem de segurança maior para a gente. pensar que o futuro de curto prazo para muitas empresas, e aí eu incluo, talvez, alguns bancos, vai ser brilhante, talvez não seja. É bem possível que nos próximos trimestres a gente veja algum resultado ruim sendo reportado, o Bradesco já tem apresentado alguns problemas, o Santander apresentou outros, mas isso não quer dizer que essas empresas não vão sobreviver no longo prazo, e menos ainda que elas não vão prosperar no longo prazo. Então, como a gente compra sempre olhando lá para frente, é óbvio, a gente quer o dividendo nesse meio do caminho, é para isso que a gente está olhando. Então, assim, não estou comprando nada, Fabião, acho que para que fique claro, mas eu começo a olhar com mais carinho para muitas empresas que podem ficar na boca do gol. O que você pensa aí? É, Felipe, o pensamento é muito parecido. Eu acho que, assim, quanto mais cai a bolsa, maior fica a margem de segurança no final do dia. Essas empresas são empresas que já passaram no teste de tempo e vários outros testes, não só de tempo, mas teste de cenário, cenário macroeconômico, crise para caramba, troca de governo, ditadura, e o caramba 4. Então, assim, são empresas que são essenciais para que a economia se movimente de forma sólida, com o passar dos anos. Então, tudo que a gente quer, obviamente, é comprar um passado barato. Eu acho que a gente pode falar dessa forma. O que aconteceu no passado, quando a gente olha pelo retrovisor, é uma provável no futuro. É o que o Barça sempre diz, ele tem total razão. É uma probabilidade muito grande de que boas empresas que foram no passado acabem sendo boas empresas no futuro. Então, assim, é claro que curto prazo não dita o nome do jogo. A gente está nesse mercado para longuíssimo prazo. O Barça, com 83 anos, fala que está nesse mercado para longuíssimo prazo. Então, quem somos nós para dizermos o contrário? Até porque a gente já vivenciou uma pancada de outras coisas por muitos anos aqui na Bolsa também. Então, tudo que a gente mais quer é pagar um passado barato. Então, quando a gente tem oportunidades como essas na Bolsa, eu acho que você tem como analisar e identificar também para começar e continuar evoluindo sua carteira previdenciária. No final do dia, eu acho que quanto menos emoção você tiver e quanto mais você voltar para o Beabá, que é o básico, que é olhar sua carteira e falar quantas ações eu preciso de determinada empresa que eu escolhi, se eu uso a GF+, você vai lá e compra. Acabou. Fecha o home broker, vai trabalhar, espera o próximo mês e faz a mesma coisa. Esquece esses ruídos de mercado, porque isso vai acontecer o tempo inteiro no final do dia, tá? Eu lembro de pessoas que não estavam investindo em empresas na Bolsa porque tinha Lula contra Bolsonaro no cenário eleitoral. Tá bom, aí venceu um e a Bolsa continuou subindo e a pessoa ficou de fora, sabe? Esqueça um pouco esses ruídos, porque eles vão acontecer o tempo inteiro. Tchau, 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 tchau Obrigado.